Olá, bom dia. Na agenda oficial da presidenta Dilma Rousseff de hoje, não há nenhum compromisso. E mudando de assunto, o Ministério do Trabalho divulga hoje os dados da Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS, com resultados do ano de 2013 e que traz informações sobre o mercado de trabalho formal do país. A RAIS é utilizada pelo governo federal para elaborar políticas públicas de combate à desigualdade no emprego e renda. E a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República instala nesta quarta-feira o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é formado por 23 membros que compõem o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, criado em agosto de 2013. E tem como atribuição acompanhar e sugerir ações para acabar com a tortura no Brasil. A primeira reunião desse comitê já está marcada para acontecer ainda hoje. Leandro Alarcon, Direto do Planalto. Leandro Alarcon E o Brasil